Música Estamos aqui hoje no último dia de Vila Fátima, reunido com a série inteira e estamos tendo uma experiência muito bacana, uma atividade de reflexão com vários grupos separados, cada um tendo uma atividade diferente. E é realmente muito triste estar aqui despedindo de todos os colegas, mas é isso, devemos manter as amizades e desejar muito sucesso para todo mundo, que vai ter uma festa ainda mais tarde e vamos aproveitar muito.